Olá, meu nome é Laís, sou doutoranda pela Unicamp, na área de Fisiologia, lá da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Procurei o professor Rodrigo para um preparatório, uma prova de proficiência e continuo com as aulas. O professor Rodrigo é um excelente professor, uma pessoa de um coração bondoso, em que está sempre preocupado com a gente. E o que eu prezo muito para o ensino é a preocupação do professor com o aprendizado dos alunos. Em relação a isso, eu não tenho o que falar do professor Rodrigo. A sua didática é impecável e suas aulas são leves, são divertidas, a gente consegue conversar de diversos assuntos e o melhor, aprendendo sempre. Então eu recomendo o professor Rodrigo de olhos fechados e deixo aqui o meu agradecimento a ele com a preocupação conosco e continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa em todos os sentidos e também como professor. Um beijo. Olá, meu nome é Helena e eu sou estudante de nível B2. Eu estou estudando inglês com o professor Rodrigo porque eu quero praticar e manter minha fluência e ele é muito, muito útil para mim. O que eu gosto mais em nossas classes é que nós temos muito fãs juntos, eu realmente considero ele meu amigo, então a conversa só flui 100% naturalmente. E obrigado, professora, por tudo. Olá, meu nome é João Pedro e eu estudiado inglês com o Rodrigo por pelo menos seis meses. Eu sou o nível B2 e eu tenho aprendido muito desde que eu comecei. É totalmente diferente de um professor normal de inglês que você pode encontrar em uma escola ou em algum lugar. Ele ensinou todos os básicos até os mais detalhes. É o que eu amo de ele. Ele é um cara bonitinho que sempre vai ajudar você com tudo que você precisa. Quando eu comecei a fazer inglês, o meu atração de inglês foi quando eu comecei a praticar inglês por brincar em online. Ou por assistir vídeos no YouTube sobre muitos temas diferentes. Mas todos esses vídeos foram em inglês. Então isso me ajudou muito. Nós estamos tentando correr agora, completar o nível B2. E Rodrigo é tão incrível. Ele é tão inteligente. E eu o amo muito. Obrigado. Olá, meu nome é Luisa. Eu estudiando produção engineering em UFSCar. E eu estou estudando com Rodrigo desde o ano passado. Agora, eu estou no nível B2 e posso garantir que Rodrigo é o principal responsável por todas as mudanças que eu fiz em inglês. Então, eu fui para Málaga, em Espanha, para fazer um programa de exchange there. E, graças a ele e graças a nossas classes, eu consegui ir para a Dermany em alguns meses para fazer um interesse em uma empresa multinacional. Para mim, Rodrigo é um autoridade em termos de inglês. E é por isso que eu recomendo ele para todos. Oi, pessoal. Meu nome é Mateus. E eu estudiado com Rodrigo há muito tempo. E eu definitivamente recomendo seus cursos. Em além do seu mestre de linguagem, ele também domina o conhecimento e nuances que são paramount para excelentes em exames de Cambridge University. Como o C2-Level-CPE, que, por exemplo, ele também é um examinador. Quando eu tomo um lead-in-role na Board de FFM de Unicamp em 2018 e realize que eu teria feito muitas entrevistas em inglês, ele me ajudou a me refinar as habilidades necessárias para sucesso em este cenário. Rodrigo tem conhecimento de uma série de temas, um feature que sempre fez seus cursos muito riqueza e agradável. Então, eu realmente recomendo seus cursos. Olá, meu nome é Wellington. Sou aluno do Rodrigo. As minhas primeiras aulas com o Rodrigo, na verdade, foi uma avaliação para ele ver o meu nível de inglês. Porque eu queria fazer uma certificação, queria fazer uma prova do IELTS. E eu tinha um mínimo score que eu tinha que atingir. E o Rodrigo foi bem sincero comigo. Falou que eu não conseguiria com o inglês que eu tinha. Não importasse quantas dicas ele me desse. Então, ele me aconselhou a fazer algumas aulas com ele e durante as aulas ele me daria essas dicas. E assim, eu tinha um prazo, né? Eu tinha um prazo para fazer essas provas e ele trabalhou o tempo inteiro dentro desses prazos. Realmente, sempre me puxando muito assim para frente, assim, exigindo bastante. Porque eu via que ele realmente estava preocupado com o prazo que eu tinha dado. O que, para mim, foi um diferencial enorme. Eu não consigo ver um professor se preocupar tanto, assim, com algo, com as minhas metas mesmo, né? Então, ele realmente estava preocupado e realmente queria que eu atingisse isso. Outra coisa também muito interessante é que, como eu trabalho com empresas como Petrobras e Vale, a minha certificação permite trabalhar com esse tipo de empresa, só que não permite eu trabalhar com empresas internacionais. Então, agora com o inglês eu também consigo atender essas empresas multinacionais, ainda mais com a venda dos cantos de petróleo e essa vinda toda de empresas estrangeiras para o país. Então, acrescentou muito aí na minha vida profissional também. Olá, meu nome é Gustavo e eu sou Rodrigo de estudante desde 2018. E nós terminamos o nível B2 no ano passado, e agora estamos estudando inglês business, que eu acho que vai ser muito útil no meu futuro, então estamos investindo um pouco de tempo em isso. E isso vai ser muito importante. Então, para falar sobre Rodrigo, eu acho que há dois critérios que são incríveis. Um deles é o seu conhecimento em inglês, que é algo incrível. E isso é provavelmente por causa da sua experiência, sua experiência, sua experiência, como morrer em Londres, morrer em Londres por tanto tempo. Isso é algo que eu realmente considero quando eu comecei com ele, porque ter essa experiência de vida é tão diferente de estudar de livros. e isso é o que eu acho que é realmente diferente de ele para outros professores. E também ele é uma pessoa tão bonita. Ele tem um mindset incrível de sempre melhorar, sempre ajudando os alunos a se desenvolver, e isso é algo que eu realmente admiro sobre ele. Sou uma do Rodrigo, atualmente me encontro no nível B1, e faço aula com ele há mais ou menos um ano. Desde a minha primeira aula até agora, eu senti o quanto eu progredi com ele. Então, eu tinha vários pontos falhos dentro da minha língua inglesa. Eu tinha dificuldade para me comunicar, dificuldade no vocabulário e dificuldade na gramática. E a gente foi trabalhando isso aula após aula, então o Rodrigo foi me ajudando com isso. E eu melhorei absurdos, era surpreendente de ver, principalmente no speaking, porque era uma coisa que eu sofria muito para me comunicar e ter um diálogo. E ele percebeu isso e me ajudou muito com isso. É uma coisa que ele prega muito também, no speaking, dentro das aulas dele. E eu sou muito grata a isso por ele. O Rodrigo é uma pessoa muito querida por mim. A gente tem uma relação que vai muito além de só aluno e professor. É uma relação de amizade. E eu gosto muito disso nele, sabe? O que ele constrói com os alunos. E eu recomendo muito as aulas dele. E eu recomendo muito 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 aulas dele. Obrigado.